Perguntar, quem mandou chamar? Ah, meu Deus, que coisa bonita Ela é tanta perfeição que irrita Não adianta se incomodar Se tu não quer, pra que que tu mandou chamar? Ela que manda é livre, ela brinda Chama pra dançar, quem manda é a trinta Não adianta se incomodar Ah, não? Quem mandou chamar? Quem mandou chamar? Quem mandou chamar?